Hoje é dia do quadro Isa Responde, em que você escolhe a temática de direito no trabalho e eu trago aqui todas as informações mais importantes. O tema de hoje é férias. Quando o empregado pode tirar férias e outras coisinhas a mais logo depois da vinheta. Olá pessoal, eu sou a professora Isadora Taíde e eu sou especializada em aprovação da UAB há 11 anos. E no quadro de hoje, Isa Responde, eu vou sempre trazer para vocês as temáticas que vocês querem que eu fale aqui que sejam de direito do trabalho. Onde vocês podem trazer a sugestão de vocês? Aqui mesmo no meu canal do YouTube ou através do meu Instagram, arroba Isadora Underline Ataíde. Eu estou ansiosa esperando a sua sugestão. Mas antes da gente continuar esse vídeo, eu queria te pedir para você se inscrever no meu canal, ativar as notificações e se esse vídeo fizer sentido para você, curte, comenta e compartilha. A participação de vocês é muito importante para o crescimento do meu canal. Vamos lá pessoal, hoje nós vamos falar de férias. Os artigos mais importantes que eu quero que vocês deixem marcado aí na CLT de vocês é o 130, 134 e 137. Mas já deixo claro para vocês que nós temos um capítulo inteiro de férias. Então, é bom dar uma lidinha em todos os artigos porque tem muita informação importante sobre férias. O negócio é o seguinte, para o empregado ter direito às férias, ele tem que trabalhar um ano inteiro. E depois que ele trabalha esse ano inteiro, o empregador tem os 12 meses subsequentes para conceder as férias do empregado. Prestem atenção. Quando você entra numa empresa, você vai trabalhar 12 meses sem ter férias. Quando acabam esses 12 meses, nos 12 meses seguintes, ou seja, no seu segundo ano de trabalho, o empregador tem que conceder as suas férias de 30 dias. Então, o primeiro ponto que muitos de vocês, alunos, têm dúvida é em relação a esse fato de que no primeiro ano não tem férias. Aí vocês me perguntam, Isa, mas não é certo que o empregado todo ano tem direito a férias? Todo ano, a partir do segundo ano. Então, o empregado vai trabalhar 12 meses, que é o que a gente chama de período aquisitivo, que é o período em que o empregado está trabalhando para adquirir o direito às férias. Então, ele trabalha 12 meses e nos 12 meses após, que é o que a gente chama de período concessivo, o empregador tem que conceder as férias, tá bom? Por isso que a gente divide o nome dos anos em período aquisitivo e período concessivo. E aí, a partir do segundo ano de trabalho, você sim terá direito a férias todos os anos. Porque no segundo ano é o seu período concessivo em que o empregador vai conceder as suas férias referente ao ano anterior, mas também você novamente vai estar adquirindo o direito a ter férias no outro ano, no terceiro ano de trabalho, tá bom? E aí, mais um ponto importante em relação às férias, em relação à remuneração. Quando você tira férias, você tem direito a receber uma remuneração, isso está lá no artigo 142 da CLT, acrescido de um terço. Esse um terço está na Constituição, o artigo sétimo. Então, quando você sai de férias, você recebe a sua remuneração mais um terço. Vamos dar um exemplo? Vamos colocar um exemplo fácil, porque vocês sabem que eu sou péssima de conta. Vamos supor que o seu salário é de R$ 3.000. Quando você sai de férias, você tem direito a receber R$ 3.000, mais um terço, que é R$ 3.000, dividido por 3. Então, você terá direito a receber R$ 3.000, mais R$ 1.000, que é um terço de R$ 3.000. Ou seja, quando você sai de férias, para esse exemplo que eu dei, em que o salário do empregado é R$ 3.000, a remuneração das férias será de R$ 4.000. É importante que vocês se atentem ao fato de que esse pagamento, ele deve ser feito até dois dias antes de você sair de férias. Vocês costumam confundir e algumas empresas, às vezes, deixam para pagar essas férias quando o empregado já está lá no meio das férias ou deixam para pagar depois que ele volta. Não pode. As férias, que é a remuneração mais um terço, devem ser pagas até dois dias antes de você sair de férias. E isso se dá por um motivo bem óbvio. Você quer o dinheiro para poder aproveitar as suas férias, para ter o lazer com sua família, para descansar. E para isso, a gente precisa de dinheiro. É verdade. Por isso, a remuneração deve ser paga até dois dias antes de você sair de férias. Vamos lá a mais um ponto muito importante. Quando a gente fala da situação em que o empregador não concede férias ao empregado, vamos supor que ele não deu as férias ao empregado. Qual é a penalidade nesse caso? O empregador deverá pagar o dobro das férias. Pensa só, nesse meu exemplo, em que quando você sai de férias, você receberia 4 mil. Se seu empregador não te der férias, ele vai ter que te pagar 4 mil em dobro. Ou seja, 8 mil reais. A penalidade pelo empregador não conceder as férias ao trabalhador é o pagamento em dobro. E isso está lá no nosso artigo 137. Tá ok? Pessoal, um ponto final de extrema importância em relação às férias é o fato de que quando você termina o seu contrato de trabalho, quando você extingue o contrato de trabalho, você tem direito à percepção das férias proporcionais. Então, quando eu falo de férias proporcionais, essas férias só existem quando há a extinção contratual. Houve a extinção contratual, seu empregador vai fazer o acerto com você, vai pagar as verbas devidas. Uma dessas verbas são as férias proporcionais. E essas férias proporcionais nada mais são que o pagamento das férias pelo período aquisitivo que você ainda não completou. Presta atenção para ficar bem claro para vocês. Vamos supor que eu entrei na minha empresa em 2018. Entrei em janeiro mesmo, no início do ano. Trabalhei 2018 todo, trabalhei 2019 todo. Chegou em 2020, eu só trabalhei metade do ano e fui mandada embora. Como eu não completei o ano de 2020 completo, a gente sabe que o período aquisitivo não se completou. Porque eu disse para vocês que para o empregado ter direito às férias, ele tem que trabalhar 12 meses completos para no ano seguinte ter direito às férias. Se no meu exemplo, no ano de 2020, eu ainda não trabalhei um ano todo, eu só teria direito às férias no ano seguinte, 2021. Porque eu trabalharia 2020 inteiro para ter férias no ano de 2021, referente ao meu trabalho de 2020. Mas quando acaba o meu contrato de trabalho no meio de 2020, quando meu empregador vai me pagar as verbas recisórias, eu vou ter direito ao que a gente chama de férias proporcionais, que são calculadas pelo número de meses trabalhados pelo empregado naquele ano. Esse cálculo das férias proporcionais eu deixo para um outro vídeo. O que eu quero que vocês entendam é que quando o contrato de trabalho é extinto, o empregado tem direito ao pagamento das férias proporcionais. Férias é uma das verbas recisórias que são devidas na extinção contratual. E aí, esse empregado, ele vai ter direito ao pagamento dos meses trabalhados naquele último ano que ele trabalhou. Então, férias proporcionais são devidas em relação ao último ano trabalhado pelo empregado na empresa com pagamento de verbas recisórias. E aí, como eu disse para vocês, essas férias proporcionais, elas são devidas quando da extinção contratual. Mas eu tenho aqui uma dica valiosa. Existe uma forma de extinção do contrato em que as férias proporcionais não vão ser devidas. E é no caso da justa causa. Isso mesmo, quando o empregado é mandado embora por justa causa, é como se fosse uma penalidade. O empregado, ele não vai ter direito ao pagamento das férias proporcionais. Mas apenas nessa forma de extinção do contrato. Ok? Eu acho que vocês devem estar pensando assim. Mas a Isa não falou nada sobre o AB nesse vídeo? Calma, que eu ainda não terminei. Quero agora mostrar para vocês como que esse tema férias já foi cobrada pela OAB no exame de ordem. Olhem aqui essa questão que eu vou colocar aqui para vocês e vou dar alguns minutinhos. Não, não vou dar minuto, é só para a pessoa pausar. Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha. Olha essa questão aqui que eu vou colocar para vocês. E eu quero que vocês pausem o vídeo e me deem qual é a resposta correta. A resposta correta dessa questão é a letra C. Na demissão, o empregado tem sim direito ao pagamento de férias proporcionais. Porque como nós falamos, férias proporcionais são devidas quando da extinção do contrato. E a única forma de extinção do contrato que não dá direito a férias proporcionais é a justa causa. Na demissão, que é quando o empregado pede para sair, ele vai ter direito sim ao pagamento das férias proporcionais. O que vocês acharam do vídeo de hoje? Quero que vocês me mandem aqui nos comentários. Qual é a temática de direito do trabalho ou processo do trabalho que você deseja ver que eu grave vídeo? Eu quero muito a participação de vocês e isso é importantíssimo para a gente ir criando aqui a produção do conteúdo, tá bom? Não se esqueçam de seguir meu Instagram, arroba Isadora Underline Ataíde. De deixar o seu like aqui e compartilhar com aquele colega que faz faculdade de direito ou que está estudando para o AB. E até o próximo vídeo.